Hoje nesse vídeo eu vou te dar uma dica de como dar uma turbinada no teu filtro Hang-On Eu estou montando um aquário de beta agora, um aquário de 15,5 litros E eu vou usar esse filtro aqui, ele é um XP06, 250 litros hora, da marca Geneca E esse filtro ele vem assim, só com essa esponjinha que na minha opinião não serve para muita coisa Então eu vou te dar uma ideia de como tu pode melhorar essa filtragem O que a gente vai precisar fazer? Como não tem nenhuma repartição aqui, eu quero fazer uma repartição onde vai ficar a parte do perlon Que é o primeiro estágio e depois as mídias biológicas Então o que tu pode fazer para fazer essa repartição? Porque vamos pensar assim, a água vai vindo aqui, vai ser sugada pela bombinha Ela vai passar por cima, o que eu quero fazer? A água vai ter que descer por gravidade, vai ter um compartimentinho aberto aqui Para ela vir de baixo para cima, para as mídias biológicas e cair em cascatinha Então o que tu vai fazer? Eu tinha uma pasta, sabe essas pastas aí de colocar a folha, documento? Eu cortei um pedaço dessa pasta, deixa eu mostrar aqui para vocês Olha só Mas pode ser usado, por exemplo, uma tampa de margarina também, é ótimo para isso Então tu vai medir mais ou menos o tamanho E eu cortei um pouquinho mais largo, para quê? Dá uma olhada Tem duas partezinhas que dá para encaixar Eu deixei um pouquinho maior Eu dou uma apertadinha E encaixo lá até o fundo Olha só O que eu vou fazer? Eu vou deixar só um espacinho para a água descer aqui embaixo e passar para o outro estágio Então é isso que vai dividir as minhas mídias Como esse filtro é muito pequeno, o que é interessante usar? Ou tu adquire aí uma mídia menor Por exemplo, uma Ciporax Mini Ou pode pegar igual o que eu fiz aqui Eu peguei essas mídias normais, essa cerâmica E quebrei elas Deixei menorzinho Então é muito mais fácil de tu encaixar aqui Em menos espaço Tu consegue compactar muito mais Vou mostrar para vocês Essa forma aqui de separar as mídias É muito mais eficiente Do que simplesmente tu não ter uma repartição Colocar perlon e mídia Porque na verdade é assim A água vai passar sempre pela parte mais fácil Então Se não tiver essa repartição aqui Eu botei perlon aqui e mídia aqui Quando ver muito facilmente Muito rapidamente A água vai estar passando por cima De todas as mídias filtrantes E não vai, por exemplo Ela não vai estar descendo até aqui embaixo Fazendo a voltinha e subindo Então ela é obrigada a passar por todas as mídias Com essa barreirinha aqui Deixa só a partezinha de baixo Para a água passar Deixa eu mostrar aqui Vai batendo Vai batendo Vão se acomodando E também dá para botar um pouquinho aqui no fundo Bate um pouquinho mais Para compactar bem Olha só Então Agora O que eu separei aqui? Dois pedacinhos de perlon Bem pequeno Então esse aqui Eu vou dobrar E coloco aqui no primeiro estágio Olha só como fica Então a água é vinda A bombinha Vai passar por aqui Ela tem uma abertura aqui Vai descer até aqui embaixo E retornar De baixo para cima Pelas mídias biológicas E como eu vou usar Uma vazão bem Bem baixa Porque é um beta E os betas não gostam muito de 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 correnteza Olha Vou mostrar para vocês Vou tirar um pedaço aqui Para ilustrar A bombinha Quando tu coloca no mínimo Ela continua girando Na mesma velocidade Então a água Ela tende a A pular Ela tem uma pressão Muito alta aqui Então o que eu faço? Eu faço um pré-filtrinho Olha como é que fica Então Eu diminuo um pouco A vazão Para que não aconteça De encher muito O filtro E a água transbordar Por aqui Então ela vem lentamente Suavemente Desce Passa Pelo perlon Pelas mídias biológicas E volta para o aquário Se tu gostou desse vídeo Deixa aquele teu like Se não gostou Deixa o dislike E se tiver uma forma Mais Interessante Para turbinar O filtro renguion E quiser dar uma dica Escreve nos comentários Que dependendo Eu posso fazer um outro vídeo Melhor ainda Para melhorar O nosso renguion E segue o Aquário em Doce Lá no Instagram Porque lá Todo dia eu estou postando E é muito mais rápido As atualizações E tu consegue ver No dia a dia A evolução dos aquários E também desse aquário aqui De beta Que eu estou montando Então Valeu E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau